Diz pra sua amiga que falou comigo E meu estado é grave que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim Que conta pra ela, tim-tim, pro tim-tim Pega a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela, tim-tim, pro tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga que eu estou no fim Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum salve o profeta Me diga que não Cuidado com a história de revista Não se liga em papo de TV A realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim Cuidado com a história de revista Não se liga em papo de TV Não se liga em papo de TV A realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Eu amo você Legenda Adriana Zanotto